Olá clientes e amigos da Shinerai Motopeças Vilarinho, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que estava em busca de um protetor de corrente para a Moto Trax Joto, produto novo, original, sendo ofertado aqui por R$ 75,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098, Shinerai Motopeças Vilarinho. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098.